Voltamos do intervalo aqui com a Márcia, né, fazendo um prato delicioso, muito aromático, colorido. Adorei essa história porque é verão, essa dica. Márcia, deixa eu perguntar uma coisa a você. Se eu quiser servir esse macarrão frio como salário, eu posso? Pode, fica uma delícia também. Você já fez assim também como uma entrada? Já, também. Ou também só a berinjela, como está aqui, com pão. Como se fosse uma pastilha. Ah, então, a caponata mesmo servida com pãozinho. Também fica uma delícia, né? Um show de bola. Já peguei a travessinha ali pra gente poder misturar e fazer o serviço, tá bom? Tá ótimo. Vamos botar aqui. E é só misturar mesmo, né? O que é esse refugado delicioso. Vou botar tudo com a Márcia, porque a gente poder só fazer demonstração aqui, né? Agora é só isso. Nossa, Márcia. Fica muito bom, né? Tá muito cheiroso. Lindo demais, uma coisa muito normal. E muito fácil, né? Adorei. Adorei. Eu já tava doida pra te receber aqui com essa receita agora e fechou com chave de ouro. Que bom. Márcia, eu vou aproveitar. Ah, faltou orégano. Faltou? Vamos colocar? Vamos. Agora eu vi você no outro programa dando essa dica que tem que esfregar na pontinha dos dedos. Esfregar na pontinha. Não sabia disso, viu? Vai liberar o aroma. Que espetáculo. E esse cheiro verde, você vai colocar também? Ah, vamos colocar? Vamos. Bonito. Acho que tá legal. Ficou mais colorido ainda, né? Assim? Isso. Agora, ó, vou fazer o seguinte, vou dar uma interrupçãozinha aqui, manter ele aquecido e vou partir pro suco. Ah, que bom. Vamos fazer um suco energizante pro verão? Vamos aprender. Olha, leva cenoura, tudo cru. Cenoura, maçã, suco de laranja, vou tirar um cheiro verde que caiu aqui, limão, ó, e água de coco. Hum, deve ficar muito bem. Já pensou que delícia? Olha, cenoura, como você da área de beleza, né? A gente pensa sempre em pele, em cabelo, em fortalecimento de unhas, não é isso, Marcia? A cenoura, ela tem, né, essa vitamina A, que ajuda, né, a beleza dessa, dos fios, né, da pele, não é isso? E, além de tudo, nessa época do ano, é bom que quem gosta de se bronzear, mantém o bronzeado, né? Então, ó, eu vou colocar no liquidificador uma porção de cenoura, boa, eu vou colocar maçãs. Antioxidantes. E antioxidantes, né? Ó, deixei também de molho um pouquinho na água pra ela não... Não deixar escurecer. A maçã, segundo os médicos e nutricionistas, ela é boa pra tudo. Ah, é? Ela é boa pra tudo, pra digestão, calmante, pra facilitar a... Digestão? Hum, que beleza. Vou botar aqui, ó, água de coco. Águinha de coco. Vai ficar bem leve isso. Vou colocar aqui, olha, uma pitadinha de gengibre. Hum... Delícia. Suquinho de um limão. E o suco de laranja. De laranja. Márcia, imaginou que delícia? Vou até tirar esses potinhos daqui, ó, pra gente poder facilitar. Vou tampar nosso liquidificador. E... Vou bater. E... Vou bater. Começa. Olha... E a cor. Hum... Uma coisa linda. Deixa eu pegar uma jarra pra gente colocar. Tá. Tá. Mas... Esse suco energizóide, com esse macarrão... Colorido. Olha, quem quiser coar, pode coar. Você gosta coado? Eu posso coar. Não, não necessariamente não. Não necessariamente? Eu gosto com pedacinhos, mas... Aham. Eu também gosto. Você gosta? Gosto sim. Então, tá. Vamos fazer o seguinte. Vou colocar aqui um gelinho em nossas taças. Vou servir o suco e a gente traz a travessa do pane. Tá. Olha. Nossa, ficou lindo nessa taça. Que coisa. Que coisa linda, né? Uhum. E o sabor? O aroma desse suco, com essa cenoura, com esse limão, com esse gengibre? Tá bem perfumado. Não tá? Vê se tá gostando. É isso? Tá lindo o prato. Ah, então era isso que a gente quer. Agora eu vou servir assim lá em casa. Ficou muito bacana. Márcia, eu achei que foi um prato, uma receita muito bacana pra gente fazer. Rápida, fácil, colorida, com bastante vitaminas, com sais minerais de todos os componentes que estão aqui. E, bom, Márcia, aqui o seu prato ficou lindo, bem arrumado. A sua decoração ficou mais bonito ainda. Mas isso aqui a gente faz o capricho pra gente levar até a mesa da degustação nossa. Nossa, então. Que cheiroso. Nesse lugar lindo, nessa casa é arte maravilhosa, que também acolhe o nosso programa, né? Uma quantidadezinha pra gente fazer a degustação. Uhum. Mais a decoraçãozinha assim ao lado, Márcia. Isso. Vamos botar mais um pouquinho no outro. Isso. Nessas cadeiras chiquérrimas aqui da Casa e Arte. Lindo, muito bonito tá cozinhando aqui. Vamos ajeitar aqui um pouquinho o nosso prato. Tá bem verão, né, esse prato? Colorido, bonito. E, Márcia, um brinde ao sucesso, ao verão, ao Forno e Fogão, a sua presença aqui, que tanto encantou. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com você, uma honra. Muito obrigada. Exatamente. Até o próximo Forno e Fogão, gente. Mais uma receita deliciosa pra você. Um grande abraço e até o próximo programa. Para fazer o penne com molho de berinjela, você vai usar os seguintes ingredientes. Meio quilo de macarrão tipo penne. Três dentes de alho. 100 ml de azeite. Uma colher de vinagre. Água o suficiente para cozinhar a massa. De duas a três colheres de sopa de sal. Os ingredientes do molho de berinjela são Duas berinjelas médias picadas. Quatro tomates maduros picados, sem pele e sem a semente. Meio pimentão verde cortado em tirinhas. Meio pimentão vermelho cortado em tiras. Meio pimentão amarelo cortado em tiras. 50 gramas de passas. 80 gramas de azeitonas verdes sem caroço picadas. Meia cebola cortada em tiras. Quatro dentinhos de alho picados. Mais 100 ml de azeite. Um sachezinho de orégano. E parmesão a gosto. Para o suco desintoxicante e energético, você usa os seguintes ingredientes. Quatro cenouras. Uma maçã. Suco de um limão. Duas laranjas. Um pedacinho de gengibre ralado. 500 ml de água de coco. Pedrinhas de gelo. E limão para enfeite. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri